O governo do estado, através da Secretaria da Saúde, começou a distribuição dos 60 respiradores comprados para ampliar os leitos de UTI na rede SUS do Rio Grande do Sul. Os equipamentos, adquiridos pelo estado com investimento de 3,6 milhões de reais de recursos federais para a saúde, foram transportados de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, até Porto Alegre, por equipes da Secretaria da Saúde. Oito horas de viagem. Foi meia cansativa, mas que valeu a pena. Chegamos aqui na madrugada, já recolhemos, já tiramos dos caminhões, já descemos alguns equipamentos e já estamos distribuindo. No primeiro dia de distribuição, representantes de hospitais de Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Erechim, Osório, Sapiranga, Santiago, São Jerônimo e Garibaldi fizeram a retirada dos equipamentos em Porto Alegre. Eles vão ser distribuídos para hospitais que têm condição de abrirem imediatamente já leitos de UTI, que já possuem estrutura adequada na sua instituição e equipes completas para distribuição desses equipamentos e são distribuídos em várias regiões do estado. Os funcionários dos hospitais que chegavam para buscar os equipamentos estavam felizes por fazer parte da força-tarefa para que os respiradores possam atender a quem precisa o mais rápido possível. É uma sensação muito, muito, muito boa. A gente está ajudando os outros. Vai representar muito para nós. Nós estamos precisando bastante desses respiradores, né? Tem bastante internação no hospital, tudo. Mas vai representar muita coisa para nós. Graças a Deus que chegou. Tchau. 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 Tchau.